Olá pessoal, estamos aqui na penúltima ronda do Campeonato Nacional de Iniciaços. Estou-me a sentir bem, adaptei-me bem à pista, consegui ganhar os dois treinos. Tenho umas boas expectativas para as corridas da tarde. Sei que se ficarmos três primeiros consigo sair daqui já vitorioso do campeonato. Este ano está a correr muito bem e vamos esperar por umas boas mangas da tarde. Música 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 Ah, shit! Give me daggers, hold my hand I wanna know, does your blood leave it? Shake me up, come on, wear me out, boy Shake me up, you're just a bunch of fun I'm home I'm going to go for the first time with my hands Tell me, let me fuck you in the back I'm deciding who I live here Let me know, do my thing Let me know, do my thing Do my thing Do my thing I wanna know, does your blood leave it? If I give me daggers, hold my hand I wanna know, does your blood leave it? Shake me up, come on, wear me out, boy Shake me up, you're just a bunch of fun Se inscreva no canal. A segunda manga correu bem. Tive uma boa luta com o Fábio Costa. Foi uma boa corrida e conseguimos ser a grande campeão e ele sempre me interessa. Finalmente, estou muito contente. Tenho que agradecer a todos os meus patrocinadores, amigos, pais, tudo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.